Minha diretoria diretamente aqui de Porto Alegre, onde fui assistir Grêmio e Novo Hamburgo ontem na Arena do Grêmio e fiquei muito bem impressionado, porque finalmente o Grêmio conseguiu jogar a grande partida, né? Esse ano aqui o Grêmio tá aquele vai e não vai, aquele vai, pô, ganha, mas joga mal e tal, mas porra, ontem as coisas funcionaram, ah, Rica, tudo bem, o Novo Hamburgo, tudo bem, o Novo Hamburgo é o que tem, gente, ué, se você não consegue jogar bem no estadual, na hora que você joga, você tem que dizer que jogou também, né? O Novo Hamburgo, por exemplo, empatou com o Internacional, então assim, não é uma referência, óbvio que não é, pô, restante da temporada, Copa do Brasil, Copa do Brasília, óbvio que não é, né, um time extremamente frágil, mas o que você espera ver contra um time frágil é que o grande time se imponha, faça o seu jogo e consiga jogar em alto nível e ontem o Grêmio jogou em muito alto nível, em 20 minutos tava 4x0 pro Grêmio, em 28 tava 5, né, terminou 6x1 com o gol do Luizito Soares no segundo tempo e tudo que eu vi ontem na arena, além do Bitelo, tá jogando fino da bola, realmente o garoto é diferenciado, é, o jogo sexta-feira à noite, remarcado de domingo pra sábado, de sábado pra domingo, dois dias antes e tal, foi uma confusão do caralho, tinham lá ainda 15 mil pessoas e tal, mas um jogo muito bom de assistir porque, primeiro porque o Grêmio em 25 minutos, 30 minutos, ele acabou com o jogo, foi uma coisa assim, foi um rolo compressor e com troca de passes, com jogadas, é, bem trabalhadas, sabe, pô, parece que o Renato achou alguma coisa ali, né, por mais que seja o Novo Hamburgo e tal, alguma coisa ali o Renato acertou, eu não sei se ele vai tirar o Ferreirinho do time, se ele vai manter exatamente essa formação pro Grenal e pra Copa do Brasil, mas alguma coisa de melhor do que vinha acontecendo ele encontrou, é, e o Grêmio fez um grande primeiro tempo ontem, não precisou, obviamente, jogar o restante do jogo, essa cobrança meio esquisita, ah, mas depois o Grêmio parou, você queria o quê? Você queria o Grêmio? Se matando em campo pra fazer 74 gols no Novo Hamburgo, sabe, pra nada, a gente tinha resolvido o jogo, depois dos 30 minutos o Grêmio foi tirando o pé, foi diminuindo, obviamente, e seguindo o rumo do jogo até terminar. O que eu achei de mais impressionante ontem, o Soares, é muito impressionante, e o impressionante, eu vim aqui pra ver o Soares jogar, não quero que ele saia do Grêmio sem eu ter visto ele jogar, todo grande jogador que vem no Brasil, eu vou ao estádio ver ele jogar, e jamais, imagina se eu deixarei de vir ao Porto Alegre ver o Soares jogar, né, e agora já sei que eu vou ter o privilégio também de ver o Marcelo jogar no Maracanã, olha aí, o impressionante no Soares não é nem a qualidade técnica, primeiro porque o Soares não é um jogador quando você joga bola nele, você olha ali e vê um Neymar, não é nada disso, é um jogador bom, qualificado e tal, mas assim, a parada do Soares é outra, a parada do Soares é muito parecida com a do Lugano, é assim, eu sou bom, eu me esforço, eu sou profissional, eu sou sério, mas eu vou dar a minha alma pra jogar aqui, isso, irmão, é a coisa mais valiosa que existe com o torcedor de futebol, especialmente o torcedor gaúcho, o torcedor do Grêmio, que quer raça, dedicação, empenho, briga e tal, e se der, jogar futebol, mas o que eles querem é isso, porque eles cobram de 0 a 1 de um jogador do Grêmio, é entrega, e o Soares, cara, 4, 5 a 0 pro Grêmio contra o Novo Hamburgo, aí todo mundo começa a dar uma aliviada, né, todo mundo tira um pezinho ali e fala, pô, não vou ficar me matando aqui, machucar, perder um Grenal, né, por causa de um jogo merda desse, o Soares quer que se foda, né, o Soares tá dando carrinho com 42 de segundo tempo, ele tá tomando uma bola na lateral aqui, e não queria sair do time não, botou o Diego Souza e o caralho e o Soares ali, vai sair porra nenhuma, qualquer outra estrelinha no lugar dele, no intervalo tinha falado, professor, deu pra mim, né, pô, 5 a 0, participei dos gols, ajudei, fiz parte, não jogou mal, embora ele tenha demorado pra fazer o gol, ele não jogou mal, jogou bem, mas as bolas que chegavam pra ele dominar e bater e tal, ele tava meio enrolado, ele não tava no dia dele, só que a luta, a entrega do cara é um cara invaiável, eu disse isso ontem pro vice-presidente do Grêmio, eu falei, o Soares é invaiável, porque não tem como você reclamar de um jogador desse, mesmo se ele passar em branco, porque ele tá se matando, ele participa de todas as jogadas do Grêmio, e ainda me contaram que ele é um dos primeiros a chegar no treino, que ele é um dos poucos caras que, ah, tem um grupo de torcedores, ele para e fala com os caras, independente dos garotinhos com fone no ouvido, né, que isso é muito comum no futebol, moleque já sobe da base, já vem com fone de ouvido e não quer olhar pra cara do torcedor, o Soares é o cara que para e vai lá acenar pra torcida, isso é um exemplo, isso é uma contratação de uma grandeza que você não tem como estimar, porque tecnicamente você estima o Soares, ah, ele vai fazer tantos gols, ele vai ajudar nisso, naquilo, o que ele te entrega de exemplo pros outros jogadores, e ainda mais o Grêmio, que é um time que tem vários veteranos, mas tem muitos garotos também, é um exemplo do caralho, de muito cara ali meio consagradão, né, vou dar um exemplo, por exemplo, o Reinaldo, o Reinaldo é um jogador que jogou a vida inteira, praticamente a vida inteira, jogou no São Paulo, jogou em alto nível, né, jogou em grandes clubes com grandes salários e tal, mas é um cara que não tem grandes títulos, é um cara que não tem conquistas, então quando ele olha pro Soares daquele jeito, eu tenho certeza que dá no Reinaldo uma estala do tipo, porra, talvez eu esteja pensando que já tá bom pra mim, olha esse maluco, irmão, esse cara ganhou 70 vezes mais do que eu de dinheiro, ganhou 750 vezes mais títulos do que eu, o cara tá se matando, você induz o resto do time a correr e dá algo mais, né, então assim, o fator Soares no Grêmio é muito nítido, cara, o torcedor vai no estádio pra ver o Soares, o Soares tem o direito de errar, por saber que ele tem o direito de errar, ele tem o direito de tentar, que é uma coisa que muito jogador não tenta mais hoje em dia, porque tem medinho de vai, de imprensa e o caralho, o Soares tenta, erra, tenta de novo e tal, corre atrás da bola e ele estando no campo, ele está participando do jogo efetivamente, ele não é um jogador que fica medindo os esforços deles, pode ser até ruim no momento aí, véspera do jogo decisivo, ele entrar numa bola que não precisa, mas é impressionante como o torcedor do Grêmio se sente representado pra esse cara, como esse cara parece querer-me de fato devolver pro torcedor do Grêmio que ele recebeu aqui e como isso impacta nos outros meninos, porque é óbvio que impacta, imagina o Bitello, tá ali, aí, porra, 30 de segundo tempo o Bitello já tira aquele pezinho e fala, pô, joguei pra caralho, meti o meu, dei passe pra gol, porra, tô de boa, ele olha pro lado tem o Soares, que jogou com o Messi, Barcelona, o caralho, dando um carrinho pra retomar uma bola, pô, vou correr, não tem como, entendeu? Então eu fiquei muito bem impressionado ontem com a influência, com o fator Soares dentro do time do Grêmio, acho que esse time do Grêmio tem tanta alternativa de maneiras de jogar que eu não consigo olhar e cravar e falar assim, ah, eu acho que esse é o time, eu não consigo. Perguntei pra vários gremistas que eu conversei no estádio ontem, aliás, muito obrigado a todos os gremistas pelo carinho de sempre, perguntei pra vários deles, quem que é o teu time ideal? E tem muita alteração de um pro outro, muito, 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 muita alteração. Um dos caras que me falou, já tava indo embora, já tava entrando no Uber, o cara já tava indo embora falar com um amigo, eu perguntei pra um cara saindo do negócio, falei assim, qual é o teu time ideal do Grêmio? Aí ele falou assim, porra, não sei, mas tem que ter o Vina. Eu falei, mas o Vina aberto? Ele falou, não, mas tem que ter o Ferreirinha, o Bitela, o Vina. Aí ele escala o time com 12. Aí eu falei assim, ah, entendi, tem um a mais ainda. Ele falou, pois é, né? Então, tipo assim, nem eles sabem exatamente qual que é. Vai botar um Jeromel, obviamente vai voltar e vai jogar. Será que o Grêmio joga com três zagueiros? O Reinaldo é uma opção ofensiva muito forte. Eu não conheço muito bem o lateral direito do Grêmio, das características dele a esse ponto. Mas é uma alternativa, de repente, jogar com três zagueiros? Jogar com dois volantes que saibam sair mais pro jogo? Isso aí. Mas assim, opção o Grêmio tem. O que o Renato vai arrumar em definitivo ali? Só o Renato tem a cabeça dele. Mas opção o Grêmio tem. E o Soares é um fator determinante pra fazer o gol, pra ser o nove, que é aquele titular, né? Que você fala, esse aqui ninguém mexe aqui, ó. Esse jogador tá aqui. Os outros nós vamos discutir. O Kahneman também tá ali, o Jeromel se voltar deve estar ali, né? O restante aqui a gente discute, né? O Reinaldo tá ali, tá, mas ele tem um menino na reserva ali que é bom pra caralho, que pode engolir ele também durante o ano. Então, tem que se tomar cuidado. O Grêmio tem muito garoto. E esses garotos vão surgindo, você não sabe o que vai acontecer, de repente esse cara tá numa posição. Mas o restante do time do Grêmio, ele é totalmente discutível. Você pode discutir porque você tem escolha. Você tem escolha nos formatos de jogo. Não é necessariamente naquela posição, ah, mais aberto pela esquerda, joga isso, aquele, às vezes você só tem um. Mas no formato do time, você tem várias possibilidades desse time entrar em campo e eu gostei muito do que eu vi ontem. Claro, acabei dando sorte de ver o melhor Grêmio, o melhor jogo do Grêmio no ano, mas não dá pra não ficar satisfeito vendo um time fazer 5x0 em 30 minutos, né, gente? Tchau, tchau.